Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas do mês do consumidor. E para você que já é inscrito aqui no nosso canal e está querendo manter o seu corpinho, receba com exclusividade em seu e-mail um e-book 100% grátis com 5 passos para você acelerar o seu organismo e queimar gordura e emagrecer muito mais rápido. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Jogo de panelas Madrid Supra, antiaderente, tampa de vidro, 7 peças. Pôr R$ 299,90. Põe até 10 vezes R$ 29,99 sem juros. Aspirador robô de pó Multilaser 13.1 pivolt 30 watts de potência na cor vermelho e preto de R$ 499,90 por R$ 419,90. Põe até 6 vezes R$ 69,98 sem juros. Batedeira planetária Philips Valita com 12 velocidades e 800 watts de potência na cor preta de R$ 799,90 por R$ 699,90 ou em até 8 vezes R$ 87,49 sem juros. Coifa de parede cadência inox 60 centímetros de R$ 699,00 por R$ 539,90 por R$ 599,00 por R$ 599,00 por R$ 599,00 por R$ 699,00 por R$ 599,00. Sem juros Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos Sofá 4 lugares Linoforte Versalhas com assento retrátil e encosto reclinado Em tecido suede 2,32 metros de largura de R$ 1.299 por R$ 1.149 Ou em até 10 vezes R$ 114,90 sem juros Tanque um sugar 10kg Lava Max Eco com dispensar para sabão na cor branco de R$ 529,00 por R$ 439,00 Ou em até 4 vezes R$ 109,75 sem juros Secador de cabelos Mundial Golden na cor rosé com emissão de 11,2 mil watts de potência de R$ 109,90 por R$ 99,90 Ou em até 3 vezes R$ 33,30 sem juros Forno de micro-ondas Electrolux 31 litros de R$ 669,00 por R$ 589,00 Ou em até 5 vezes R$ 117,80 sem juros Máquina de costura Filco com 33 pontos na cor branca de R$ 799,90 por R$ 779,99 Ou em até 8 vezes R$ 97,50 sem juros Pneu Pirelli Aro 15 Fórmula Evo 195 por R$ 55,00 2 unidades de R$ 659,80 por R$ 619,90 Ou em até 5 vezes R$ 123,98 sem juros Fogão Atlas 4 Bocas Tropical Glass com acendimento automático na cor preto de R$ 999,00 por R$ 799,00 Ou em até 7 vezes R$ 114,00 e R$ 14,00 sem juros Kit ferramentas Tramontina sem peças com furadeira, martelo e alicate de R$ 554,90 por R$ 339,90 Ou em até 9 vezes R$ 37,00 e R$ 77,00 sem juros Carrinho de bebê Tuti Baby Wazer na cor rosa de R$ 299,90 por R$ 259,90 Ou em até 7 vezes R$ 37,00 e R$ 13,00 sem juros Forno elétrico Arno Turbo Quartasul 10 litros 800 watts de potência na cor preto de R$ 269,90 por R$ 259,90 Ou em até 5 vezes R$ 51,98 sem juros Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você Conjunto sala de jantar, mesa, tampo de vidro e 4 cadeiras Classic da Cell Móveis na cor Chocolate Pena 84 por R$ 832,97 Ou em até 12 vezes R$ 69,41 sem juros Lavadora de roupas Electrolux Automática Essencial Carey 13 kg na cor branca de R$ 1.749,00 por R$ 1.699,00 Ou em até 10 vezes R$ 169,90 sem juros Purificador de água Electrolux Bivolt na cor branca de R$ 799,00 por R$ 557,90 Ou em até 7 vezes R$ 79,70 sem juros Pila recarregável AA com 4 unidades 900 mAh da Sony de R$ 59,90 por R$ 55,00 ou em até 1 vezes R$ 55,00 sem juros Smart TV LED 32 polegadas HD LG com Inteligência Artificial com Lote Virtual Surround Sound Sistema EBS 4.5 com HDR Processador Quad-Core com Bluetooth Entrada de HDMI E portas USB de R$ 1.399,00 por R$ 1.299,00 por R$ 1.299,00 ou em até 12 vezes R$ 108,25 sem juros Volta Contorno Masculino Advantagem Volta Contorno Masculino Adventro Sola de Borracha por R$ 109,90 ou em 7 vezes R$ 15,70 sem juros Furadeira de impacto Mandril 3 oitavo 600 watts de potência da Mundial com maleta e acessórios como martelo, chave de fenda e trena De R$ 179,90 por R$ 159,90 ou em até 4 vezes R$ 39,98 sem juros Liquidificador Mundial Turbo Inox com 12 velocidades e 1200 watts de potência na cor preto inox De R$ 159,90 por R$ 134,99 ou em até 3 vezes R$ 45,00 sem juros Ferra Vapor Ceramic Express Mundial com spray na cor branco e roxo de R$ 89,90 por R$ 84,99 ou em até 2 vezes R$ 42,50 sem juros Cafeteira Elétrica Filco 1 Tempe Aço Escovado de R$ 199,90 por R$ 189,90 ou em até 3 vezes R$ 63,30 sem juros Lava Louças Brastemp Ative 8 serviços na cor prata de R$ 2.379,00 por R$ 2.119,00 ou em até 10 vezes R$ 211,90 sem juros Conjunto de Frigideiras Tramontinas Turin com envencimento antiaderente 3 peças de R$ 79,90 por R$ 59,90 ou em até 2 vezes R$ 29,95 sem juros Macbook Air Tela 13 polegadas Processador Intel Core i5 8 GB de RAM 128 GB de SSD na cor prateado de R$ 6.999 por R$ 5.749,00 por R$ 5.749,00 ou em até 10 vezes R$ 574,90 sem juros Depilador Filco Água Deluxe Plus na cor rosa BVOLT de R$ 239,90 por R$ 219,99 ou em até 4 vezes R$ 55,00 sem juros Jogo de Banho Gigante 5 peças na cor rosa de R$ 149,90 por R$ 134,91 ou em até 5 vezes R$ 26,00 e R$ 98,00 sem juros Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo da descrição desse vídeo Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo